Se a gente fosse fazer isso, o que eu tô fazendo? Tá, eu esqueci o que eu tava falando. Ele parou, mano. No way. Esse aí tá estranho, hein, parça. Seidão, hein, mano. Tá ligado? Eu tô dentro da lei, velho. Por muitos anos de faculdade, viu? De direito. Tá ligado? 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 Tô morto pra c... Meu Deus, eu... Eu cutuquei um... Eu tenho um vespeiro de gruber, velho Tô morto, mano Eu cutuquei um vespeiro de gruber, velho São cinco gruber, mano Erraram Erraram também Caraca, você errou feio Meu Deus Jesus amado, passou perto Ó, tô morrendo Nem fudendo Finaliza aquele cara lá em cima Eu... Eu tentei matar esse cara primeiro aqui Mas o cara lá em cima já levantaram Tinha um cara lá em cima com ele Tinha um cara lá em cima Ah, ah... Oh, que susto, caraca Caraca, mulher Tá de sacanagem Agora vai Só Tomando o número Cinco É isso Cinco Vim de três Please Give me a five Give me a five Mano, caiu no três mesmo, velho Não, caiu no um, pelo menos Filha da mãe O que é sem zim, mano O que é sem scrap? Sem scrap vai pegar mó fácil, né, velho Tudo no dez? Tudo no dez Não quero perder todo o meu scrap Mano, você cai no três Eu apostei no três? Eu não apostei no três, né, velho Eu odeio o três, velho Não Oh, chefe Moleque Confia Caraca No way, velho Nossa, agora eu vou até sair daqui, moleque Nossa senhora O sangue foi pra cabeça agora Fiquei tonto Meu Deus Hum, o que eu faço com tudo isso? Eu tô rico, velho Eu não sei o que eu faço com tudo isso, velho Oh, shit, me deu errado Tchau Ah, bora procurar player, né Ih, para, 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 calma aí, calma aí Eu vou parar aqui rapidinho só pra falar do patrocinador desse vídeo Que é o Rush Vendor Esse é um site que você pode trocar suas skins antigas por novas em segundos É só você escolher a skin que você deseja trocar É só você escolher a skin que você deseja trocar Agora você escolhe a sua skin nova Clique em Trade Vá na sua Steam e aceite a Trade É muito simples Agora é só você usar a skin no jogo O link para o Rush Vendor estará na topo da descrição E lembrando, né rapaziada Skin dá skill Continua o vídeo Então olha pra ele na frente Oh my god It's my chance It's my chance Prove the world I'm the best Fuck Vou morrer Normalmente eu vou morrer agora do Tiano Outro salto Oh my crap Tá cheio hein rapaz Tá carregado o homem Meu Deus É o poste de fogo Carregadaço Onde tá a arma dele? Dentro Aqui Rapaz Jesus Ah Mano Elas são poderosíssimas A SMG é Deus me livre Mano É só Red Pô Parece que eu me enraide É bastante decay Tem que falar uma pedra Nossa senhora Tem um cara lá na frente Lá no 120 Já deve ter me desconto Toda certeza Vou tentar seguir ele Os caras Nossa Longe pra caramba Ô bicho velho Safado Morreu E eu quero muito essa arma dele Ele tá com 110 balas de pistola Ele vai ter uma arma automática Ó lá Ele voltou Morreu Ele não te ama Eu amo esse jogo É muito Oh Holy shit Eu não amo esse jogo Eu amo esse jogo Tem so much Agora eu vi Tem so much Ai GG mano Você não tinha aprendido na IP5? Não Ela tá aqui ó O pó da vida Mano Don't worry Oh meu Deus Acho que eu acordei o quarteirão todo É muito velho Ai Ai GG boys God God Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê pelo mapa Vamos lá Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Ei, cara Tem problema não, suas curas podem acabar A gente fica aqui Não dá nada não, viu? Todos meus compromissos Mano 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 Mano